Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê, Ricardo Proto Cirurgia Plástica e Le Cloé Ateliê. No Entre Nós dessa semana vamos esclarecer muitas dúvidas sobre o processo de desfraude. Teremos o passo a passo para aprender a fazer o sabonete de colher, uma ótima opção para presentear e também ter uma renda extra. Vamos quebrar paradigmas de preconceitos falando com a profissional em psicologia Aline Del Rio. E no nosso quadro musical tem a banda Tex Flood, trazendo country, blues, folk e rock'n'roll. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Entre Nós. Ai, que alegria. Toda semana é um momento super positivo. Eu amo de paixão porque nós temos a capacidade, o espaço para levar para você informação séria, relevante para o seu dia a dia. Está tudo bem com você? Com a família? Com os filhos? Com os parentes? Está tudo bem, né? Isso que é mais importante. Saúde em primeiro lugar, paz de espírito e levar a vida da forma que tem que ser levada, conectada com o universo, com o que existe de melhor, dos frutos que Deus nos dá e nos possibilita desfrutar todos os dias. Bom, o programa de hoje tem novidade, uma novidade impactante, por sinal, né? De uma maneira é triste a informação e, por outro lado, é muito feliz. Nós vamos ter agora uma nova apresentadora no Entre Nós, uma parceira, uma mulher de muito conhecimento, intelectual, ela é bastante respeitada, conhece muito da vida e, por outro lado, nós temos a saída da Lília Galvão, minha grande amiga Lília Galvão, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. Mas agora eu quero que vocês conheçam, aqui no Entre Nós, a nossa nova apresentadora. Seja bem-vinda e conheça agora a história de Vanessa Tomé. Essa é a Netomé, atualmente digital e influência do blog Boneca de Luxo. Possui diversas formações em áreas totalmente distintas, porém, as áreas onde se realiza e se completa como ser humano é a comunicação e marketing digital. Trabalha nessas áreas há 24 anos, sem previsão da ética e a credibilidade em todas as informações que passa através de vídeos, fotos e matérias que escreve para o site. Observa o ser humano em sua essência nunca como uma casca e seus estereótipos, mas sim o conjunto da obra. Trabalha sempre com a proposta de levar informação e conteúdo ao alcance de todos, pois acredita que o saber não ocupa espaço. Uma de suas teorias é de que quanto mais aprendemos, mais evoluímos para conosco e todos ao nosso redor. Hoje, ela se sente muito mais feliz e realizada em estar aqui na Família TVR, ao lado do grande ícone da comunicação Alex Ruivo, no programa Entre Nós. Olá, Alex, meu grande parceiro. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelos dois anos de parceria. Eu me recordo do dia em que Carol Giatti, essa nossa diretora maravilhosa, nos apresentou. E ela chegou e falou, Alex, vou te apresentar a sua nova parceira do Entre Nós. Me recordo do seu olhar, da onde você tirou essa doida? E foi a parceria mais doida, que durou dois anos, dois anos e meio praticamente. TVR, essa mãe maravilhosa, que eu devo muito a ela toda a minha gratidão. Carol Giatti, Marcos Belli, a equipe de produção, edição, a todos, sem exceção. Hoje, eu venho, através desse vídeo, informar que a vida cria grandes voos, né? E Lilian Galvão tá partindo pra novos voos, aonde, com muita dor no coração, tenho que deixar o nosso entre nós. Mas, deixo, com um aperto aqui no coração e, ao mesmo tempo, com uma felicidade muito grande em poder dizer, com todo orgulho, né, Tomé? A minha eterna boneca de luxo, este grande nome da comunicação, está aí pra fazer o meu papel, estar no meu lugar. E, tenho certeza que, meu Deus do céu, né, Tomé, ficando no meu lugar, é algo tipo, caraca, olha a importância do que eu tava fazendo. Alex, cuida dela, hein? Não fica judiando dela como você judiava de mim. Ai, ai, ai. Seja bonzinho. A TVR não é uma empresa. A TVR é... Uma família. Aquela casa onde você chega e é extremamente bem acolhido. E assim aconteceu comigo. Eu não trabalhei na TVR. Eu me diverti. Eu fui feliz. Agora, com todo orgulho, passo as mãos de Neto, né, Tomé? Um beijo, minha querida. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. Um beijo. Lilia, minha querida, você já sabe que eu já estou sentindo muitas saudades de você. Você é uma mulher inteligente, forte, vibrante, de fibra. Você merece o melhor na sua vida. Obrigado por seus quase três anos aqui na Família TVR. Aprendi muito com você. Você é uma pessoa de muito talento. Tenho certeza que, brevemente, você estará de volta aqui na casa. A Carol é apaixonada por você. E vai trazê-la para fazer um belíssimo de um programa. Sucesso nessa sua nova empreitada. Eu tenho certeza que será a vitória absoluta. Um beijo no seu coração. Bem-vinda, gatona. Obrigada, Alex. Boa tarde. Você está de... Como é que é? Fúxia, que fala? É fúxia. Juntando o pink com o rosa. Linda. E com a pantera. Está voltando isso? Nunca caiu de moda. Isso é empoderamento. Ou a uncinha. O animal print. Animal print. Você é muito chique. Animal print. Ai, vou ficar muito culto com essa mulher. Você sabia que o fúxia é a cor do empoderamento? Parabéns pela escolha, Carolzinha, como sempre. Eu sei, tenho certeza. Se você está aqui sentada, é porque realmente você merece. Muito obrigada. Porque não é qualquer um que senta aqui, ainda mais para passar pelo crivo dessa diretora, que é extremamente exigente. É uma honra estar com vocês. Estar com o Alex hoje, para mim, é a realização de um sonho, porque você é o ícone da comunicação. Obrigado, minha linda. E obrigado a vocês por me estarem me aceitando no lar de vocês, onde estaremos durante muito tempo, né, Alex? Juntos, passando informação, conteúdo, porque o saber não ocupa espaço. É, e não... como é? O saber não ocupa espaço. Não, gostei dessa. O saber não escuta. Não, já é uma mulher sábio. Já gostei, né? Uma filósofa. Não, jamais. E por falar em filosofia, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre como desfraudar uma criança. Que é importante, né? Você já tem filhos? Só de quatro patas. É, só de quatro patas. Seis. Seis? Seis. Mas o assunto hoje é criança mesmo, né? Como desfraudar as crianças. Nós estamos recebendo aqui a Luciane Gori, né? Que é a coordenadora da escola Nova Escola. Ela vai falar pra gente sobre essa questão do desfraudamento, que é um processo bastante complicado também. Mas muito gratificante, né? É, porque é o momento que você vê a liberdade do filho, né? Exatamente. Lu, tudo bem, minha linda? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por permitir que eu fale sobre algo que eu gosto muito, que é o desenvolvimento da criança. Qual é o momento certo pra nós desfraudarmos o nosso nenê? Ai, que tristeza. Vamos pensar que começa a ter uma vida mais adulta. Mas a gente cria pro mundo, Alex. Pai, triste demais. Pelo contrário. Fale. É muito feliz saber que o nosso filho está se desenvolvendo dentro do esperado. E tudo no processo de desenvolvimento da criança tem o seu tempo adequado. Então esse tempo, ele não é exato. Ele muda pra cada ser humano, mas é aproximadamente de um ano e meio a três anos. É um período grande. Caramba, ele não é grande. Pois é. Tem alguns que isso acontece anterior aos dois anos e outras crianças que acontecem posterior. Então por isso é importante a gente respeitar essa individualidade. E qual é o sinal que a criança nos dá pra que a gente possa ter essa percepção que está na hora de desfraudá-lo? Nê, isso é uma das coisas mais importantes. Conseguir ler essa parte da comunicação da criança conosco. Então você observa crianças quando começam a ficar incomodadas de estar com a fralda. Mesmo com a fralda, eles sinalizam que eles fizeram o xixi ou o cocô. Ou número um, número dois, como você falou. Alguns avisam até anterior a fazer. Então são sinais como esse. Ou eles começam a pedir pra sentar no vaso. Como eles veem a família fazendo. A descoberta. A descoberta. Então são vários os sinais. O que nós precisamos cuidar é estarmos sempre atentos. Não só nesse processo. Em tudo. Conseguir fazer uma leitura plena do que eles estão nos dizendo. Porque eles falam o tempo todo. E hoje é mais fácil, né Alex? Porque nós somos da época da fralda de pano, né? Eu sou da época que eu apanhava da minha pó de rio. Porque eu ia na fazenda e fazia xixi e saia da cama 5 horas. E naquela época eu não podia falar aquela palavra. Então eles falavam guaramputa. É guaramputa? É guaramputa pra não falar aquela palavra pesada. E minha avó falava, abria a janela da fazenda e falava assim, seu guaramputa, você fez xixi de novo. Eu fui o rei até os 7 anos. Eu sou... Então você já foi destraldado assim no automático. Eu fui na porrada porque na época a gente usava a fralda de pano, mas depois de mais velho tirava-se a fralda de pano e a gente fazia xixi na cama. Era muito comum fazer xixi na cama, né? Hoje é um assunto, não sei se você vai entrar nesse assunto. Posso fazer uma consideração em cima do que você colocou? Você tá dizendo sobre a braveza que ela demonstrava quando vazava na cama. Por favor, por isso que foi até 7 anos. Porque a gente não deve reagir dessa maneira. Porque é algo involuntário. E você não fazia de caso pensado. Então a gente tem que trabalhar num processo diferente. A criança precisa aprender a falar pra depois desfraudar? Ela precisa andar pra depois desfraudar? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Nada a ver uma coisa com a outra. Ela se comunica. Então através da fala, através dos gestos, através da emoção, através de vários recursos ela vai conversar conosco. Agora nós é que temos que estar atentos pra entendê-la. Então nesse processo, como eu falei anteriormente, ela vai sinalizar que chegou o momento. Ela é que escolhe o momento ideal pra tirar a fralda. Não somos nós. E é um processo dos pais com a escola, né Lu? Porque muitos pais acham assim, a escola desfrauda meu filho. Isso não existe. Não existe uma educação fragmentada. Existe uma equipe de todas as pessoas que participam do dia a dia desta criança agindo de maneira coerente em relação a ela. Então essa parceria, o que é muito comum a gente ouvir, né? A parceria da família com a escola vai trazer a felicidade pra esta criança, a harmonia, a coerência. Então costumamos na escola, quando nós percebemos que esses sinais se evidenciam, bater um papo. O pai, a mãe, os avós, quem faça parte desse dia a dia. E fazemos um combinado de como nós devemos agir em relação ao desfraude. Então existe algum processo quando você está nesse período de desfraudamento, na hora de sair com a criança, ir pra um restaurante, ir por no carro? E aí? O que você fala sobre isso? Isso é que, olha, a gente combina com os pais, manda uma dúzia de cuequinhas, uma dúzia de calcinhas. E aí ao longo do dia a gente leva eles até o vaso sanitário, senta, abre a torneira, conversa, bate um papo, leva um amiguinho ao lado. Porque a escola tem este lado do exemplo, através de um amigo que favorece bastante. Se faz todo esse ritual, não saiu nada. Eles levantam, colocam a calcinha, naquele momento vaza e você fala, poxa vida, vamos lá, paciência, vamos limpar, porque eles não têm esse controle. Agora pense você dentro do carro, num restaurante, numa festa, em algum outro lugar externo. Fica complicado. Então a gente deve usar o quê? O bom senso. Se isso for esporádico, seu filho ainda não está tendo controle sobre os esfíncteres. E de fato, é mais prudente você usar uma fralda pra que a criança não faça constrangimento e seja difícil pra você conseguir conciliar esta situação. Então não tem problema o uso da fralda esporadicamente. Agora, o que é correto? O correto é, assim que toda esta equipe diz, vamos retirá-los da fralda, todo mundo fazer de forma sequencial tudo isso e não voltar atrás nesse processo. E natural, né? É, pra que haja coerência. Natural, com paciência. Agora, quando a gente erra menos, quanto mais informação, conhecimento nós tivermos deste momento, a gente erra menos. Vai errar? Vai errar. Mas estão gostando do assunto, que interessante, né? Então hoje tem que saber lidar. Não tem problema psicológico, a criança não tem nenhum tipo de disfunção mental. Distúrbio. Distúrbio, porque uma sai da fralda com um ano, a outra com três anos. Ou até mais idade, às vezes, né, Luciana? Às vezes, sim. Até acontece até mais idade, né? Às vezes, sim. Até seis anos de idade, se isso acontecer, principalmente no período noturno, a gente ainda vai olhando todo o contexto da vida dessa criança e, se estiver tudo bem, está dentro da normalidade. Após essa idade, se isso continuar acontecendo, aí é importante procurar um profissional para entender o que está acontecendo. Às vezes, é alguma disfunção fisiológica, às vezes são questões psicológicas, emocionais. Então, aí a gente precisa fazer uma leitura melhor com profissionais para ajudar essa criança e essa família. Luciane, uma pergunta que eu acho que diz uma importância. Quando a criança já deu o sinal do desfraude, onde esse pai, qual o melhor local que esse pai deve levá-lo? Penico, naquela adaptação do vaso sanitário, onde você acha que é mais adequado para que ela se sinta à vontade e que ela entenda que é um processo natural? Perfeito. O vaso sanitário, se você precisar usar um adaptador, a gente sempre recomenda que exista um banquinho ou algo que a criança possa apoiar os pés, para que ela se sinta segura. O apoiar os pés para esse processo, ele é importante. Um troninho, que aparece um vaso sanitário mais baixo, pode ser? Pode ser. Você é que vai observar o local onde a criança se sente mais confortável. E aí você continua com esse processo, mas sempre preocupado se a criança está com apoio nos pés. Para também não causar problema de coluna. De coluna e, principalmente, de segurança para a criança. E aí, após todo esse processo, puxa a descarga, lava as mãos e aí você acaba completando a parte da educação nesse ciclo. Você era na fazenda? Eu era atrás do sofá. Olha. Três do sofá? Três do sofá. Vai entender, né? Foi bom você falar, isso é muito comum. Principalmente para o número dois. É, atrás do sofá. Principalmente o cocô. Por quê? Porque é algo de muita intimidade. Então, a criança, ela precisa desse momento dela consigo mesmo. O privado, né? Privado. Ela consigo mesmo. Estamos conversando com a Luciane Gori, que é coordenadora da nova escola. Ela que é pedagoga e psicopedagoga. Muito conhecida no mercado de ensino aqui em Sorocabano, né, Lu? Sim. E como é importante, né, você escolher com sabedoria hoje, principalmente quando você vai trabalhar a questão da antroposofia, né, dessa iniciação da criança para a vida, é muito importante que você procure uma escola que tenha esses detalhes, essa riqueza de buscar uma metodologia que seja aplicada com muito amor e com muita liberdade para a criança, porque a criança foi feita para brincar. Isso mesmo. Obrigado para a tua presença, viu? Obrigada, Luciane. Obrigada para a tua presença. Eu é que agradeço demais pela oportunidade. Caso gente boa, a gente convida de novo, né? Ai, que delícia. Pode convidar, que você vai me dar um imenso prazer. Muito obrigada, Anê. Obrigada, Luciane. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Olha, vamos agora. Pô, se você tem criança pequena que faz pipi no sofá e não impermeabilizou, cuidado, vai manchar e depois não sai. Por isso que é legal você ir na sofá, decora, lá você compra o seu sofá, já pede para impermeabilizar e, ó, vai ficar com um sofá maravilhoso como o nosso aqui, né? Olha. Que quer, irmão. Vamos ver. Sim, meus queridos. Vamos falar de sofá, decora. Tá precisando colocar um sofá novo em casa? Trocar o velho. Olha só a oportunidade que você tem ao comprar na Sofá Decora, que é uma loja especializada em confecção de sofás maravilhosa, por sinal, que vai deixar a sua casa ainda mais elegante e com o precinho que cabe no seu bolso. Sabe por quê? Porque a Sofá Decora tem fabricação própria, é isso mesmo, estofados direto da fábrica, que garante condições bem especiais para você. Conheça o showroom da Sofá Decora e se encante com a variedade de modelos e, claro, com a qualidade que só o fabricante pode oferecer. Sua família merece esse conforto, não é verdade? Olha, loja em piedade, centro de Sorocaba, na Afonso Vergueiro e também na Zona Sul, no Campo Lim. Quer trocar de sofá? Colocar sofá novo? Fica a dica Sofá Decora. Fica a dica Sofá Decora. Estamos de volta com mais Entre Nós. Você viu que assunto interessante com a Luciene, gostoso, quando o assunto é importante para alimentar nós de informações extremamente interessantes. Bom, o assunto agora é sorriso, um sorriso de sucesso. Gente, nada melhor do que soltar aquele sorriso e ter a garantia da autoestima que você vai conquistar a outra pessoa. E esta é a proposta do nosso querido Décio Almeida. Olá, sabemos que os trabalhos com lentes de contato em porcelana deixam muitos sorrisos bonitos, como esse que você está vendo agora, que a gente fez lá no Décio Almeida Dental Ateliê. Mas muita gente pergunta, mas doutor, as lentes se descolam com o tempo ou se descolam com facilidade? Como que é isso? A resposta é não. Seguindo os protocolos corretos de instalação, que não são poucos, mas a utilização de materiais de qualidade e de alta tecnologia, a gente não tem problema de soltura com as lentes. A adesão em odontologia, como é assim conhecida, hoje se assemelha muito à da construção aeronáutica. E se tem uma coisa que a gente não quer que se solte, é peça de avião. Não é verdade? Pois é. Na odontologia, a gente está caminhando nesse mesmo sentido, nesse mesmo padrão de qualidade de adesão. Como eu falei, o profissional tem que seguir o protocolo correto de instalação das lentes. Então não se esqueça, escolha bem o seu profissional. Segue a gente no Instagram? Ainda não segue? Arroba Sorriso de Sucesso. E não se esqueça, ficou com alguma dúvida? Fale com o seu dentista. Ele é o profissional apto a ajudá-lo a ter um sorriso de sucesso. Bela dica, meu querido Décio. Sempre é muito bom um sorriso, principalmente quando o sorriso fica bonito. Assim como o meu. Obrigado, meu querido. Nós temos uma dica muito legal para você fazer e dar de presente no Dia das Mães. É isso mesmo, Alex. E eu estou aqui, gente, encantada com a proposta que a Tânia trouxe para a gente. Estou aqui com a Tânia do Cantinho das Essências. E ela trouxe uma proposta para a gente hoje, não somente para o Dia das Mães, mas para ganhar um dinheirinho extra, né Tânia? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda novamente ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço. Tânia, o que você trouxe para nós hoje? Eu trouxe aqui uma receita que é um sucesso, todo mundo gosta, é uma novidade. É uma sugestão agora para presentear no Dia das Mães ou para quem quer ganhar um dinheiro extra, como você falou, fazer kits para oferecer para as pessoas que querem presentear suas mães. Então a gente presenteia quem a gente ama, a gente ganha dinheiro, a gente faz o que a gente tem vontade. Exatamente. Tânia, por que chama sabonete de colher? O sabonete de colher é um sabonete que ele tem uma textura, olha, bem diferente. Ele é cremoso e ele é um sabonete hidratante. Então por ele ser bem molinho, na hora de utilizar, ele parece até um merengue. Parece um muço. Não é? Dá vontade de comer. A pessoa pode utilizar direto nas mãos ou para lavar o rosto e ou colocar na bucha. Ele é um espetáculo, a sensação é muito gostosa de utilizar. É um sabonete corporal também, né? Também, com certeza. E vocês vão ver que é super simples de fazer, muito rápido. Você acha que eu conseguiria fazer, Tânia? Qualquer pessoa faz. Vocês vão ver que o passo a passo aqui vai ser bem simples, eu vou ensinar tudo bem direitinho para vocês. Qual o investimento, Tânia, hoje para fazer a nossa receita? Então essa receita vai custar em média R$19 a R$20, tá? E você vai fazer com essa receita em torno de 5 potes desse tamanho. Meu Deus, 5 potes? Sim, exatamente. Com R$20? Com R$20. E aí a gente faz o milagre da multiplicação, né gente? Exatamente. Então o pote ele custa em torno de R$1,20, R$1,50. Nós temos todo o material lá no cantinho das essências, que vocês podem estar adquirindo. Inclusive, além dessa receita, muitas outras nós temos também. Então tudo o que a gente tem aqui na bancada, tem lá no cantinho das essências. Exatamente. Então vamos começar? Vamos, com certeza. Quais são os ingredientes, Tânia? Então, a primeira coisa que as nossas amigas de casa vão precisar é a base de glicerina. Essa base que eu estou utilizando é da marca Nossa Terra, tá? Eu vou utilizar a transparente e a branca. Eu já trouxe aqui picada meio quilo de base branca, tá bem? A transparente e a branca é justamente para dar esse efeito aqui de merengue na proposta do tamanho. A branca ela vai ser o merengue e a transparente ela vai dar a impressão da calda, tá? Que a gente vai usar para finalizar. A gente está sofrendo aqui, gente, porque a gente quer comer, né? Então é bem simples, é só picar meio quilo de base e dentro de uma panela esmaltada. É necessário uma panela esmaltada para derreter qualquer tipo de receita. Olha a dica, gente. É necessário a panela esmaltada. Sim. Você, em casa, pode utilizar o micro-ondas em potência média de 70%. Vai derreter em torno de uns 3 minutos esse meio quilo. Aqui a gente vai derreter no fogão elétrico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É importante ressaltar que essa panela vai ser usada só para o artesanato, né? Exato. Você tem que destinar apenas para fazer o seu sabonete. E o micro-ondas, no caso, no micro-ondas? Se eu derreter ele no micro-ondas, eu vou poder aquecer a comida depois? Sim, tranquilamente. Porque a base, ela é neutra, né? Ela é a base de álcool, ela não vai deixar nenhum tipo de cheiro, porque a gente não colocou a essência ainda. Então, não vai ter problema de contaminar o seu micro-ondas. Se for no micro-ondas, a gente recomenda um copo plástico, né? Ou uma caneca maior, no caso. Não é a panela, né? Porque é para poder ir ao micro-ondas, né? Exatamente. A panela é só quando for no fogão elétrico ou ao banho-maria. Se for o fogão a gás, que é o fogão de chama, as pessoas vão fazer com o banho-maria. Vamos fazer então, Tânia? Mostra para todo mundo como que faz? Com certeza. Aqui eu vou colocar então para derreter no fogão elétrico. Certo. Temperatura baixa. Daqui a pouquinho a nossa base vai estar derretida. Então, vamos lá. Tânia, a base está derretida, né? Sim. E agora, quais os próximos passos? Então, cinco minutinhos apenas, a base já ficou derretida, totalmente líquida. Eu vou colocar aqui numa vasilha, porque a gente vai ter que bater. Cinco minutos no fogãozinho. Se fosse no micro-ondas, três minutos na potência média, certo? Exato. Tem que ser a potência mais baixa, na potência média, 70%. Porque a base de sabonete, ela não pode aquecer muito. Ela tem que derreter em temperaturas mais baixas. E vale a gente lembrar, tudo que é do artesanato, gente, fica para o artesanato, né, Tânia? Não utiliza na comida. Sim, a tigela, os utensílios todos para o artesanato. Próximo passo. Vou acrescentar aqui, lauril líquido. O lauril, ele é um produto espumante. É para ter essa sensação de mais espuma no sabonete. De limpeza mesmo, né? Exatamente. Vamos adicionar 150 ml de lauril. Ele tem a consistência de shampoo. Uhum. Adiciona na base derretida. Exatamente. Agora, em seguida, eu vou adicionar a essência, que pode ser da preferência. Mas a gente optou hoje pela essência de maracujá, que é divina. Olha, gente, essa daqui é de maracujá. Vocês não têm noção o que é essa essência de maracujá, porque a gente está aqui passando o que a gente quer comer o sabonete e não pode. 20 ml de essência, tá bem? Tânia, uma dúvida. Derreteu. Você está misturando os outros ingredientes. Não precisa esperar esfriar a base, né? Não, não é necessário. Tá, a gente não vai trabalhar com termômetros aqui. Não, não. Porque a base derreteu, ela vai estar em torno de uns 80 graus, que é a temperatura ideal. E está pronta para receber os demais ingredientes. Sim. Certo. Após a essência, vamos adicionar o extrato vegetal de aveia. Ele é um produto que é para trazer hidratação para a pele. Ele é um produto natural, ele é extraído da própria aveia. Por isso que é para o rosto, para o corpo, para as mãos, né? Exatamente. Então ele não é só um sabonete de limpeza, é um sabonete hidratante. Vai ser 50 ml de extrato. Aqui você tem um copo medida, né? Sim, o ideal é sempre você estar medindo corretamente. Sim. O extrato, ele só tem as vitaminas, ele não tem cheiro, tá? E, por último, 10 ml de óleo vegetal de amêndoas. Aquele óleo que vai deixar uma textura gostosa para a pele, macia. A pele viciosa, macia. Exatamente, 10 ml. Super fácil, gente. Olha, mistura tudo, né? É receitinha... Receitinha de bolo, só que é de sabonete. Sim, não é para... Não, é comestível, é para hidratar. Exatamente. Misturou tudo? Sim, daí o final é o corante, que é um corante próprio para sabonete, é um corante cosmético, à base de água. Vou utilizar o amarelo. Aqui, para essa quantidade, eu vou adicionar mais ou menos umas 10 gotas, tá? Tudo o que a gente tem aqui na bancada e muito mais, você tem lá no cantinho das essências, né? Exatamente. Você encontra todo o material, exceto o ingrediente importante, que é o cremor de tártaro. Mas isso é fácil de encontrar em lojas de produtos para doce. Porque o que é o cremor de tártaro? Ele é para fazer essa textura de chantilly. Ele é utilizado em suspiros, em tortas, na área alimentícia e pode ser utilizado aqui no sabonete. Bora bater, Tânia? Sim, eu vou só adicionar aqui meia colherinha de cremor de tártaro. Que vocês vão comprar na loja de doce. Exatamente, meia colherinha de doce de café. E agora é a hora de bater. Então vamos lá. Agora a mágica acontece. Exatamente. Bom, Tânia, a gente já bateu, você já bateu, acrescentou corante batendo, colocou na manga de confeitar aqui também, compra manga de confeitar na loja de doce. Isso mesmo. E ficou nessa consistência aqui de mousse. Você pode, se não quiser colocar na manga de confeiteiro, você pode colocar com colher. Com colher. O que tiver em casa você vai adaptar. Exatamente. Daí você vai optar pela embalagem. Pode ser vidro aberto, pode ser pote. Você pode decorar assim com juta para ficar mais rústico, né? Com uma fita. Sim, daí a decoração vai valorizar mais. A livre imaginação, né? Exato. Lembrando que a Tânia tem tudo isso, gente, muito mais lá na loja dela, que é o cantinho da exercício. Onde fica, Tânia? Na rua Doutora Alvaro Soares, número 380, no centro de Sorocaba. E você também ministra os cursos também, né? Sim, temos cursos de sabonete, de produtos para banho e cosméticos, temos produtos para fazer perfumes, aromatizadores. E quem não pode fazer o curso, a gente também ensina lá no Balcão. Tem uma equipe super acolhedora que vai ensinar tudo passo a passo também. Então você aprende, ganha dinheiro. Eu vou lá, Tânia. Você vai me ensinar? Com certeza. Vamos decorar? Sim, é muito simples. Só não ganha dinheiro quem não quer, gente. Só não faz terapia quem não quer, porque ó, está tudo aqui. A livre mão para todo mundo, né? Sim, muito fácil. Olha, gente, que lindo. E muito gostoso de fazer, né? Quanto tempo para secar? Não precisa secar, já está pronto. Outro assunto, exato. Você vai decorando como se fosse aqui um doce, né? Um mousse mesmo. Se não for com a manga, com a colher. Sim. E para finalizar, eu já derreti base transparente, então a gente fez aqui com a branca, com corante amarelo. Que é a mesma glicerina que ela já derreteu. Isso, e aqui é a base de sabonete transparente, que a gente vai imitar a cauda, tá? Um pouquinho só. 100 gramas já é o suficiente. Certo. Eu vou pôr um pouquinho de corante. Pode parar. O corante você já colocou? Sim, eu vou adicionar a essência de maracujá. Essência. Vai dar esse cheirinho maravilhoso. Que vocês não imaginam como está aqui no estúdio. Mexe e despeja aqui a cauda. É o grafinale. Sim. Como na sobremesa a gente também faz um grafinale, no artesanato a gente também dá um grafinale. E sementinhas de maracujá desidratado. Que é uma dica. Para ficar mais realista. E tá prontinho. Olha só, gente. Prontinho. Tá pronto para consumo. Cantinho das essências. A Tânia, olha só. Acrescenta a colherzinha. Então é sabonete de colher porque você vai pegar a dose certa com a colher. Tá rosto, corpo. Tânia, muito obrigada mais uma vez. A gente agradece. Tânia, mais alguns outros contatos para as pessoas chegarem até você? Sim. Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode acessar a página do Facebook, Cantinho das Essências Sorocaba. E tem um canal no YouTube com muitas receitas para vocês. É Cantinho das Essências Sorocaba. Muito obrigada, Tânia. Obrigada eu. Alex, eu estou encantada com tudo isso. E você? Ai, que delícia. Obrigado, lindona. Adoro o Maracujá. Cantinho das Essências que fica aqui na Álvaro Soares. Olha o endereço aparecendo aqui. Que coisa linda. Vai lá. Olha que presente bacana, gente. Pense bem. Bom, esse aqui é meu. Vou levar para casa. Deixa aqui. Negócio é o seguinte. E aí? Quando você está pensando em escolher uma profissão, alguém fala... Ah, isso não é coisa para mulher. Não, isso não é coisa para homem. Está na hora de quebrar paradigmas. Este é o assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Então, vamos lá. Voltamos com mais Entre Nós e assunto polêmico a partir de agora. Babado, confusão e gritando. Mulher é sexo frágil? Jamais. Quando? Ela foge da luta? Jamais. Ela enfrenta. Ela tem que ficar na cozinha só? Ela vai ficar onde ela quiser, Alex. Mulher fica onde quiser e não é só ela. Homem também. Também. Para com esse negócio de achar que existe profissão certa para o gênero. Cada um trabalha no que quer, porque hoje nós temos capacidades ilimitadas. Seja o homem ou seja... A mulher. A mulher. Está linda, é, gata. Muito obrigada, Alex. Está cheia da estatua também, hein, meu? São 11. 11? 11. Outro dia a gente fala sobre isso. Isso. Recebi essa gracinha, hein? Linda, né? Olha, bonita. Essa aí é a Aline Del Rio. Aline Del Rio. Del Rio é a família conhecida de Sorocaba. E o chefe de cozinha e coordenador do curso de gastronomia. Olha só que profissão deliciosa, né? Porque alimenta duas coisas. A informação, o aprendizado e o prazer de mexer com o que a gente mais gosta, que é comer. Querido, tudo bem? Chefe de cozinha. Chefe Carlos. Carlos Martins. Tudo bem. Bem-vinda. Adorei a sua doma cinzentada, diferente. Jeans, cor jeans. Muita, né? Muita pra caramba. Nunca vi. Só vi branco até hoje. O chefe começou a dar comida e ficou fashionista, gente. Bravo, bravo. Tipo, que o chefe de cozinha é parlez-français? Eu não falei français, não. Ampe. Ah, pai de promelo. Prazer em tê-la aqui conosco. Prazer, obrigado pelo convite. Esse negócio que existe profissão pra homem e mulher, caiu por terra? Caiu por terra. Na verdade, nem deveria existir, né? Mas, na verdade, a gente vem com uma cultura aí diferente da mulher, ser mais submissa. Então, escolhendo muito mais profissões voltadas à mais sensitiva, mais emoções. E homem, não. Homem mais autoritário, né? Homem mais razão. E hoje isso vem caindo por terra. A gente vê o mercado de trabalho até tá buscando muito disso, né? Aline, por que você acha que tem esse preconceito de que tal profissão é voltada pro público feminino, tal profissão tem que ser com o masculino? Por que? De onde vem esse preconceito? É, se a gente, né, visualizar antigamente, né? Então, profissões como a minha, a psicologia, né? Então, é muito mais voltado pra emoção, né? Pra algo subjetivo, né? Então, isso é uma característica que a mulher tem. E é uma profissão, Alex, que inclusive, o homem, ele tem um certo machismo. Porque quando a mulher, ela vai procurar um psicólogo, o marido fala assim, não procura porque você vai se separar de mim. Já ouviu isso? Não, é uma bobagem, né? Então, mas existe. É real. Isso é um preconceito. Uma profissão que não tem, desculpa, mas não tem, eu vou brincar agora, a gente não é sacanagem, né? Eu tenho que fazer, eu não aguento, eu não aguento, eu não escritar, eu não dá. Urologista, eu não conheço uma urologista mulher, eu adoraria ir numa urologista mulher. Olha, ele levantou uma questão que você aí que tá nos assistindo é uma urofefe, vem pra cá. Não tem, não tem, tem coloproctologista, mas é feminina e tal, mas urologista não tem masculino, eu não conheço. Aí, tá vendo? Tem preconceito nessa profissão. Tem preconceito, e todas tem preconceito, né? Se a gente for avaliar, ainda tem essa coisa da mulher. O pragmatismo, eu me levantei uma polêmica agora, hein? Levantou! Foi ótimo, adorou, adorou. Por uma questão de paradigmas, muitas pessoas escolhem uma profissão pra mulher, outra pro homem, ainda existe essa... É, eu acho que os mais jovens não tem tanto isso, eles sempre tem uma vontade de fazer aquilo que eles querem, né? A gente vê muito, as famílias ainda brecam um pouco os jovens que vão escolher uma profissão. A família escolhe, né? Isso, então, né, um homem que vai escolher ser psicólogo, né? Na minha sala de 80 tinha dois homens, né? Então, assim, os familiares, os pais vão fazer, né? Vão tentar, por que você não vai ser médico? Né? Então, sempre vai escolher uma carreira que seja mais próximo, né? O que, culturamente, foi trazido. É, porque tem uma estabilidade financeira, ou que tem uma entrada melhor na sociedade, e impede, muitas vezes, a pessoa a ser feliz naquilo que ela realmente, se ela quer, se encontrar. Porque o mais importante dessa vida é a gente fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. E isso, infelizmente, é prazer pra poucos ainda. Sim. Mas tá aumentando. Cada vez mais as pessoas estão buscando aquilo que elas querem. Eu vejo muitos casos das pessoas que abandonam a primeira profissão, né, pra procurar outra. Então, ah, eu sou um engenheiro, mas eu quero empreender no ramo de restaurantes. Viu? A pessoa vai lá com a cara e a coragem e muda de profissão. E aí, por falar em restaurante, ó. Você é ficar, né? Você sabia que antigamente, o Charles vai responder. Se eu tiver errado, ele me corrija. Prazer em receber você aqui, né? Muito obrigado. Eu tenho uma paixão por chefe de cozinha. Mas pode ser mulher também. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Aqui não tem... Eu acho que os dois têm muito talento. Sensibilidade não falta nem pro homem, nem pra mulher. Na cozinha, eu acho que é meio que igualitário esse talento, né? Sem dúvida nenhuma. Mas antigamente era só homem, correto? Sem dúvida nenhuma. O que que tá acontecendo e que tá mudando tudo? Mudou bastante. Se você for procurar um pouquinho na nossa história, a cozinha era obrigação da mulher. Ela aprendia pra poder casar e tomar conta da sua família. Certo. Quando os restaurantes começaram a surgir, o homem foi pra dentro de uma cozinha pelo prazer de cozinhar. A mulher tinha obrigação. E nos últimos, vamos lá, 20 anos, a história mudou. A mulher percebeu que ela também tem lugar dentro de uma cozinha e ela também pode comandar. Onde inicialmente era a ideia de um homem mandar berrar dentro de uma cozinha pra colocar a ordem e o prato sair pro comensal, né? Pro nosso cliente. Hoje a mulher faz isso muito bem. Hoje a mulher entendeu que ela pode ter o poder da liderança. Porque antes não tinha. Como ele falou? Tinha o poder da submissão. Trazer a comida pro jantar. Uma submissão. Era muita folga do homem, né? É. A casa limpa, a comida que tinha no fogão não pode, gente, né? Sem dúvida. Tô dizendo que era muita folga do homem. Ah, eu também acho. Eu acho. Essa parte eu sou uma senhora feminista nessa parte, entendeu? Tome não ajudar a limpar a casa, não fazer comida. É, presta atenção, gente. Ó, dica. E uma dica pra você que quer fazer faculdade, você que é o Dom Juan, seja, Dom Juan eu falo assim que vai casar com uma mulher ou o cara também quer custar um namorado, né? Porque hoje é tão comum, né? Não deixa de ser um Dom Juan. É, não deixa de ser um Dom Juan. Ser chefe de cozinha tem um diferencial gigante. Eu adoraria que meu marido cozinhar. Olha. Cara, fala a verdade, cara. Dá pra ganhar muita gente pelo paladar, né? Com certeza, você ganha pelo paladar. Chefe, você ainda não me ganhou pelo paladar. Não, mas você já é casado, ele já é casado. Não, mas a gente é muito amigo, mas eu ainda não tive que fazer... Qualquer coisa eu faço um macarrãozinho em casa com vinho, lá eu ganho você rapidinho. Viu? Pronto. Fale pra mim, na faculdade, por exemplo, seu coordenador, hoje tem, sei lá, X alunos, né? 80%, como é que é o percentual de homem pra mulher hoje? O que nós estamos observando nos últimos anos é que o número de mulheres aumenta. Aí a mulher vem ganhando esse mercado de trabalho. O homem tá junto, tá correndo atrás, mas a gente fica ali, tá igual, tá equilibrado, mas sempre tem uma mulher aparecendo a mais e ganhando mercado. É óbvio que em alguns segmentos como confeitaria, a mulher acaba dominando pela... Pela delicadeza, né? Pela delicadeza que ela tem, mas tem muitos homens confeiteiros maravilhosos também. Ah, eu conheço. Aliás, a maioria de patisserie que eu entrevistei, né? De patisserie que eu fui, perdão, nas padarias, a maioria... Ainda é homem. É homem. É, vem daquela tradição ainda, né? Do homem comandar a cozinha... Não é um pouco da influência machista francesa e italiana nesse... Pode ser, pode ser. É o berço, na Itália é o berço, né? Sim, sim. Na região ali da Emílio-Romanha, onde nasceu o berço da gastronomia, depois a influência francesa e tudo muito machista. E foi onde ele foi pelo prazer de comandar uma cozinha, pelo prazer de transformar o alimento. E a mulher tinha obrigação. Bom, resumo da história é que homem e mulher escolhe o que quiser. O importante é ser... Feliz. É isso aí, olha... Irrealizado. Irrealizado, né? A nossa entrevista é curtinha hoje. Sim. As portas estão escancaradas... Muito obrigada. ...para vocês aqui, espero que tenha gostado. Sim, muito. Muito obrigado pela informação, pela breve informação. Chefe, vamos falar uma hora de gastronomia, falar do mercado. Sem dúvida não. Certo? Qual é o futuro para os estudantes que se formam na gastronomia? A riqueza que tem, cultural, gastronômica, sobre esse mundo quase infinito de informações, que é o mundo da gastronomia, né? Será um prazer. Vai ser um prazer ter aqui e obrigado, senhora Del Rio. Obrigada, obrigada eu. O sobrenome de artista é Del Rio. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Você é casada? Não, não sou. Não, isso não. O marido que se casar vai ficar na cozinha. Olha, isso é um dom que eu não tenho. Eu espero casar com um homem que cozinhe. Viu? Então, eu te falei, você quer que o marido fique na cozinha? Sim, sim, com certeza. A gente já tem que fazer esse meio de campo, tá vendo? Eu não vou casar com um psicóloga, não. Prefiro uma coisa terapêutica, viu? Gente, foi sensacional, não foi? Sensacional. Vou aproveitar para chamar a Lili, também, do Cinema Decorte. Ela faz um trabalho maravilhoso. Beijo, Carlos. Obrigado. Beijo, querida. Obrigada, Carlos. Obrigada, Lili. Obrigada pela participação. Lili é com você, minha querida. Olá, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês o cinema projetado pelo arquiteto Renato Souza. Nesse cinema, o Renato usou as poltronas da Cine A Mais, aqui da Cinema Decor, o carpete, que a instalação também foi da Cinema Decor, papel de parede, aquele painel preto que está ao fundo, que ele também ajuda até, inclusive, na acústica, não só que ele é lindo, né? Então, ele visualmente, ele é maravilhoso, ele é decorativo e também ajuda em acústica. Todos esses cuidados, o que você vai precisar num cinema, a gente vai te ajudar, vai te assessorar. Então, qual a profundidade perfeita para um patamar? Qual a altura certa, ideal de um patamar, para você ter uma visão correta para assistir o filme, para a cabeça da pessoa da frente não te atrapalhar? Isso você deixa tudo com a gente. Só traz a ideia, traz o que você precisa, traz o tamanho do seu espaço, do seu ambiente, do seu cinema, e a gente tem todos os produtos, todas as cores, nós temos papéis de paredes incríveis para o cinema também, que também ajudam em acústica, tá, gente? O papel de parede, ele ajuda muito. Tudo que é tecido também ajuda, então, a cortina, o carpete. Então, venha que a gente dá todas essas dicas para vocês, aliado àquilo que você também quer, as suas necessidades. Venha para o Cinema Decor. Estamos de volta, maravilhosa. Já está mais soltinha já, hein? Agora estou, estou. Não vai contar para ninguém que eu tomei uma flute de champanhe lá fora. Tomou uma taça de champanhe, é chique. Flute. É o que dá o champanhe para a mulherada. Mas é verdade. É afrodisíaco. É, né? É, dá lá. Por isso eu estou mais soltinha. Ah, que maravilha! A nossa querida Vanessa. A Netomé, né, Alex? Ah, eu ia falar o Tomé, a Vanessa Tomé, a Netomé, né? Não, a Netomé. Netomé é o que está no seu blog. Vanessa não é um teta bravo. É o que está no seu... No meu Instagram. No seu Instagram, né? No meu blog, é o blog do Mané Cajújo. Você trabalha com essa questão do digital influencer? Trabalho. Qual que é a diferença de uma blogueira para um digital influencer? São profissões totalmente diferentes. Para a gente ser uma digital, a gente tem que fazer uma pós em mídia digital. A blogueira, ela vende os anúncios dela. Não vamos entrar em isso assim, deixa por lá. Ok. Gente, vamos falar de música. Música solista, sucesso nos Estados Unidos, principalmente na região sul, onde New Orleans, né? Sim. Missouri, Alabama. Alabama. Dallas, a cidade de Dallas. Eu lembro da cidade de Dallas, no seriado dos anos 80. A Carolzinha, daquela época, ela lembra bem. Não tinha nascido ainda. Ah, mentira. Vai. Quais anos tem? Vou fazer 42. Nossa, não parece? Parabéns. Obrigada. Nossa, parece que tem 30 anos. Verdade. Muito obrigada. Gente, ganhei o mês já. Obrigada. Nossa, parabéns, lindona mesmo, né? E seu marido tem quantos anos? Vai fazer 44. É, pela foto vai ver que ele parece que tem uns 50. Está acabado, coitado. É, coitado. É, muito diferente. Diferente, faz, faz. Brincadeirinha. Vamos ouvir essa banda que nasceu em Sorocaba com uma proposta completamente diferente e tem no espírito a arte da música. E qual o nome da banda? Texas. Flood. Isso aí, seu inglês está perfeito. Perfect English. Thank you. Esse é o meu gatone. Olha aí, ó, violino orgânico, ó. Violina. Outra, baixa. Acústico. De categoria, né? Agora que é conversar, dançar. Fala, gatone. Salve, Alex. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Welcome to the show, my friend. Thank you, thank you. Que legal recebê-lo. Não é de saber em inglês? Não, não, não. Precisamos respeitar a nossa língua portuguesa. Exatamente. E quem está nos assistindo? No vocal, gatone. Prazer. Seja bem-vindo, gatone. Muito obrigado. E olha o olho que ele tem. Olha o gato. Vai começar? Vai dar moral pro cara? Olha o machismo. Ah, não, não. No violino orgânico, mestres, toca muito, meu querido amigo. Sabe o nome dele? Não, fale pra mim. Aqui, ó. Tá aqui, eu marquei. Você marcou? É, Everton? É, Everton. E o nosso querido, enlatado, né? Porque agora o nome dele tá enlatado. É Ivan. Ivan. Você falou que era Ivan, mas não era pra falar Ivan. É Ivan. Que tá aí no contrabaixo acústico. O contrabaixo é chique, o nome é chique? Tudo é chique, né? Tudo chique. A banda tem uma formação, são cinco integrantes, hoje estamos recebendo três. Isso. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A música sulista é a arte da música. Oh, vale. Não, aqui no sertanejo sim, né? O sertanejo é universitário, temos o sertanejo, a rocha, que é o atual e temos o antigo, né? Que é o clássico. Mas aqui na música sulista, a gente também teve grande influência, como o Alan Jackson, né? A Alabama, temos o Daniel River, foram cantores que marcaram sucesso no Brasil. Como é que foi essa formação e por que formaram uma banda de música texana, digamos assim? Então, a gente sempre gostou, eu e o Ivan, Ivan, a gente brinca, porque um dia um americano foi tocar com a gente, ele era guitarrista do Bud Guy, um dos maiores bluzeiros aí, e a gente se encontrou com ele e ele foi tocar com a gente. Ele apresentou a banda e falou Ivan, ele era inglês, né? E aí ficou Ivan. E eu e o Ivan, a gente tinha a ideia já de fazer uma banda com uma proposta diferente, que englobasse não só a música, mas uma cultura toda envolvida, né? Culinária, visual e musical. Tanto que a gente faz muito evento de churrasco, que tem bastante a ver com churrasco americano. Esse churrasco americano, né? Isso. Esse barbequeiro que tem aqui, né? Aí você chega num evento e você tem uma experiência diferente, porque é o visual da galera, a comida e a música que tá tocando. E olha, é um sucesso que a gente vai cantar agora, que eu até citei o nome errado, falei Johnny River, na realidade é Johnny Cash, que é um grande clássico da música, solista, que você conhece, já tocado nas rádios brasileiras, que é mais ou menos assim. Como é que é? Vai lá, Everton, puxa aí. Ring of Fire. É isso aí. É isso aí. I fell into a burning ring of fire, way down, 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 the flames came higher, and it just burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Ele teve uma boa influência no Brasil, esse cantor. É, ele é mais puxado pro lado outro Léo, né? Não é algo mais popular como o Alan Jackson, mas com certeza ele tem uma influência gigantesca aí, mais o pessoal do rock and roll, esse pessoal gosta mais dele. Mas aí tem uma influência de rock, tem uma influência de soul e tem uma influência do blues, que mistura dentro da música solista, é isso ou não? É, a música, a música solista é a música que vem lá do sul, mas o country em si nasceu lá em 1920 e o Johnny Cash veio com uma roupagem diferente, né, meu, principalmente na voz, aquele gravão que ele tinha. É, 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 né? E ele nasceu um pouco depois, lá dos primórdios do country, mas ele criou muito nome e ele é um cara que influencia até hoje. E aí, rapidamente, conta pra gente como que vocês chegaram nesse conceito, o conceito pra chegar e falar assim, vamos montar essa banda com esse estilo. Então, a gente sabe que a dificuldade desse, de encaixar esse repertório no meio que a gente vive é um pouco difícil, só que a gente quis arriscar principalmente porque pra fazer algo diferente e bem focado, né, então a aceitação do público tem sido muito boa. A gente tá com a agenda, ainda bem, que tá bem lotada. Esse mês aqui a gente veio de uma maratona aí de oito shows seguidos. Parabéns. Obrigado. E tá super barato, e não é um show barato, tá custando 50 reais por integrante o show hoje, certo? Já. E vocês vão curtir agora, por exemplo, vamos cantar um Alan Jackson? Vamos. Vamos lá? Vamos lembrar, esse é mais popular então. Sim. Essa música ele fez por um rio. É. E aí He's a little battle A lot of bodies live He's a little battle A lot of bodies live He's a little battle Maravilha Ivan You speak in português? You speak in português? A little A little, a little, é? E aí, parabéns pela banda Vou te sentar Vou te sentar Parabéns Obrigado Está sendo gratificante isso, né? Está sendo bem legal Não temos tanta formação de bandas Como assim, de música calta Como vocês, né? Na verdade, é bem pouco A gente até pegou Entrou nesse ramo Que começou a ter bastante food truck Bastante tipo de eventos Com essa temática americana Mas faltava a música Era porque eu mesmo Estava frequentando vários eventos E não... A banda eu via Que não estava combinando Com o tipo de evento Falei, então vamos a gente montar O que está faltando Aí que surgiu a ideia E a gente começou a fazer Deixa eu aproveitar Para falar um negócio aqui Muito importante Você sabe que no dia a dia A gente fica com estresse Um cansaço físico Principalmente os homens Os meninos aqui Podem ser prova disso Eu mesmo relato Eu tenho um relato meu De um produto que eu estou usando Que tem dado uma... Um upgrade na minha vida Está me deixando muito mais feliz Muito mais ativo Em todos os aspectos da vida Porque o estresse acaba com a gente Tem um produto da Natofibras Que é o maior site de venda De produtos naturais do Brasil E tem um produto chamado Grand Senior Que eu estou tomando Duas cápsulas por dia, Catone A minha vida deu um upgrade, sabe? Inclusive na minha masculinidade Sabe? Essa coisa de autoestima para cima Estou chegando junto Como um garoto de 20 anos agora Mas é porque dá uma... A gente trabalha muito A cabeça fica pesada E a gente precisa de um polo vitamínico Que muitas vezes a gente não tem na alimentação E é o que você vai conhecer agora É uma oportunidade Para você fazer aquecer Principalmente a relação do casal Grand Senior da Natofibra Confira aí O maior vilão dos tempos atuais O estresse Ele pode afetar homens e mulheres Causado pela exaustão física e mental O estresse afeta diretamente a vitalidade E a disposição de todas as pessoas E ter estilo de vida mais saudável Inclui uma vida sexual ativa Vida sexual ativa traz felicidade Felicidade traz confiança em tudo Então se você está precisando de ajuda Para melhorar a vida 2 E mudar de vez a realidade Que está passando hoje Conheça a solução que a Natofibras Traz para você Grand Senior Um suplemento de vitaminas e minerais Que pode te ajudar a ter mais disposição E aumentar seu desempenho sexual Grand Senior Pode trazer a sua disposição de volta Trazendo muito mais vitalidade Para o seu dia a dia E sabe o que é melhor? Não tem contra indicação O que você está esperando? Recupere a sua vida sexual Comprando agora mesmo O seu Natofibras Grand Senior Natofibras Você bem de novo Você viu só a importância desse produto? Vou mandar para você Gatoni Eu acho que você está precisando Eu preciso Dá um up E Ivan, está precisando também? Eu não, estou de boa Você fala meu querido A Ivan, o Ivan está precisando Mas no relacionamento a gente precisa É super importante Queria agradecer Eu sei que estou com uma turnê nacional Me conta essa história aí Junto com o pessoal da Carnivoria Festival Carnivoria Grande Henrique Okuda A gente vai fazer uma turnê pelo Brasil Salvador Meu Deus, parabéns Parabéns Obrigado Eu tenho um orgulho dessa cidade Com a questão musical Que é impressionante A qualidade Inclusive aqui agora no Entre Nós Nós estamos abrindo esse espaço cultural Democrático Para vocês cantores Que podem mandar pelo Facebook Alguma coisa da produção do programa Para você ver se tem canção Uma oportunidade de vir cantar aqui No Entre Nós Gostaram do nosso espaço? Oh, maravilhoso Nós vamos finalizar o programa Vamos Acabou, Alex Não, mas você foi maravilhosa Obrigada Meus parabéns pela sua estreia Obrigada Fiquei muito honrado de tê-la aqui comigo Seja muito bem-vinda Obrigada E agora você é a filha mais nova do Entre Nós Eu sou E obrigada a todos, né? Que estão me recebendo em casa E estão aqui me recebendo Obrigada É a primeira vez dela É, estou estreando hoje Parabéns A Lília saiu e entrou ela agora, né? Porque juntos somos mais Juntos somos mais Estou gostando das suas frases Não é? Gatoni, sucesso Está aparecendo aqui na tela O seu telefone para show Para contato, né? Todas as redes sociais aí do Texas Flood E desejo muita sorte Foi um prazer Obrigado, você também Eu queria que você cantasse outras músicas Mas hoje não vai dar tempo Não dá Você volta, né? Claro Com certeza Você tem que interpretar nomes como Brian Adams O que mais você canta? É, o Discord Sei lá Cita aí Vamos desafiá-lo na próxima Credence Ele é um monte de gente, né? Tudo, tudo O que vem pra gente? O que vem pra gente? Vai tocar um som em 1830 Um som cantado pelos escravos Que ninguém sabe ainda quem compôs Tocava na música Tocava no Pernalonga Vamos lá? Ah, você tá de brincadeira Vamos lá Obrigado, gente Obrigada, gente Música é E there's all the pillars of my clothes There's all the pillars of my clothes There's all the pillars of my clothes And I can go between you, gets away You're the lehe Lehee Lehee Oh, you're the lehee Lehee Lei, lei, lei Você assistiu o programa Entre Nós Um oferecimento, Cinema Decor e Sacaro Seja diferente, seja exclusivo Décio Almeida Dental Ateliê Ricardo Proto Cirurgia Plástica E Le Cloé Ateliê